Poderosa presença eu sou, amado Deus, minha fonte celestial, por favor, manifeste em mim agora a sagrada chama violeta da transmutação. Traga a chama violeta para cada célula, molécula e átomo do meu corpo, me enchendo total e completamente. Abençoada chama violeta, resplandece em meu coração e se expande ao redor de todos os meus corpos, físico, emocional, mental e espiritual, envolvendo todo meu ser com a sua divina graça, amor, misericórdia e perdão. Transmute todo o karma, pensamentos negativos, ações, atos e energia que eu já criei em qualquer momento, em todas as dimensões, níveis, corpos, por todo o tempo e espaço passado, presente e futuro para toda a eternidade. Transmute tudo e qualquer coisa que esteja em meu caminho de encarnar o ser Cristo ascensionado que eu sou. Amada chama violeta, transforma tudo que foi transmutado na luz dourada e platina de Deus, a consciência crística, a luz divina que nunca falha. Envie esta luz dourada e platina para mim agora, preenchendo e envolvendo todo meu corpo com seu resplendor divino. Eleve a minha vibração e frequência ao nível mais alto possível para mim neste momento. Que assim seja, gratidão está feito.